Já sei! Você veio parar nesse vídeo porque você está bastante incomodada com as manchas nas tuas mãos. Manchas e também rugas. Bom, ao longo da vida a gente acaba cuidando menos da pele das mãos do que da pele do rosto, por exemplo. E por conta disso, o envelhecimento parece que chega bem mais rápido também. Pra utilizar aqui nas manchas, nós vamos usar dois ingredientes focados nas manchas, tá? Ou melhor, três. E o primeiro deles é o bicarbonato de sódio. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio já é o suficiente. Ele é um potente clareador. Quem usou sabe o que eu estou falando. E temos também aqui o leite de rosas, que também tem função clareadora impressionante, gente. Dá uma mexidinha aí e a gente vai colocar um pouquinho aqui dentro também. Lembrando, gente, que essa receita também é excelente para quem tem poros abertos, tá bom? Se você tem poros abertos aí na região do rosto, essa dica pode ser importante. Vou colocar aqui mais ou menos duas tampinhas, tá? Duas tampinhas do leite de rosa. E agora aquele nosso segredinho de farmácia que não poderia ficar de fora. Após dar uma mexidinha, olha só, gente. Vai ficar uma consistência boa, mas presta atenção. Porque o nosso terceiro ingrediente é argila branca. Sim, gente, argila branca tem diversas propriedades. Pode tratar rugas, tratar manchas, trata aí sua pele de uma forma geral. Sendo também muito bom para quem possui acne, hein? E vamos utilizar aqui o seu poder clareador nesta função da receitinha caseira de hoje. Tô colocando aqui, ó, uma colher de chá e vou mexendo. Você vai colocando e vai mexendo até você perceber que chegou a uma boa textura. Que não pode ser nem muito líquida e nem muito grossa. Vou colocar uma segunda colher aqui de chá e vou mexer, gente. Acredito que agora já é o suficiente. Não se preocupa porque é baratinho. Esse, na farmácia você encontra baratinho. Eu comprei esse por 14 reais, gente. Dura muito. Dura de seis a oito meses. Então, é um benefício aí muito bom para você ter na sua casa. Custo-benefício igual a um ótimo negócio que você vai estar fazendo para a sua pele. Aqui eu já misturei, chegou na consistência correta. Antes de sair aplicando nas suas mãos, faz um teste alérgico no pulso. E só depois do teste alérgico você vai sair aplicando. A melhor forma de aplicar, com certeza, é com a ajuda do pincel, gente. Se você não tem ainda um pincel desse, vai no supermercado e compra. É baratinho e ajuda muito na hora de fazer as aplicações de uma forma geral, sendo receita caseira, tá? Você vai aplicar aí nas suas mãos. Caso você tenha bastante mancha nos braços, geralmente quem tem muitas manchas nas mãos também tem nos braços. Caso seja o teu caso, pode passar também na região do braço, tá? Teus braços que estão todo manchados vão ficar lisinho, lisinho de novo, tá bom? Depois disso é só você esperar 20 minutos. Você vai retirar tudo com água abundante. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Não precisa fazer todos os dias para não ressecar a sua pele. Uma vez por semana faz e volta aqui depois para contar o resultado. Depois aí desse tempo é só lavar com água e passar protetor solar. Vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!